Bom dia, meu vovô! Iniciando mais um vlog pra vocês. Ó, 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 ó o look. Não dá pra ver direito, né, gente? Vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer compras e o que der, vou mostrar tudinho pra vocês. Peraí. Pra vocês verem o look. Ó, shortinho. Não vai dar pra ver muito bem, deixa eu ver. Shortinho, ó, baby look e sapato. E eu tô indo lá em Macaúbas. Vou deixar as crianças com a Dila. Bora! Tá todo mundo aqui com o celular já. Deixa eu fechar aqui a janela. Vou deixar as crianças lá com a Dila. A Dila já se prontificou a ficar com eles. E vou lá. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo nada. A luz acesa, gente. E aí, se der, eu vou mostrar pra vocês alguma coisa que der pra mostrar. Nossa, minha identidade. Eu não posso sair sem identidade, né? Ninguém sabe dos acontecimentos. Querida. Nossa, eu tô muito linda, gente. Foto de RG é uma coisa que todo mundo esconde, né? Nossa, trunca a porta aqui. É uma coisa que todo mundo esconde. Ninguém quer mostrar, né? Foto de RG. E olha que essa aqui foi a minha RG depois que eu casei. Mas eu tenho a minha RG de pequenininha. Depois eu mostro pra vocês. Olha. Uma fofura eu. A Délia Piquitita. Cadê a minha? Minha carteira. Acho que tá dentro da moto. Minha outra carteira. Porque... Pensa numa criatura cheia de carteira, gente. Essa criatura sou eu. Deixa eu pegar ali a bolsinha e mostro pra vocês. Achei um cantinho pra botar vocês. Tive a máscara, né, querida? Eu tô no carro da minha mãe, gente. Porque o nosso carro tá consertando. Nosso carro tá quebrado. E aí eu tô por causa da minha mãe. Como eu ia dizendo. O carro da minha mãe quebrou. O carro nosso quebrou. Quebrou não, né, gente? Tinha umas coisinhas que tinham que se ajeitar. E aí o Rogério deixou lá pra trocar amortecedores. E o Benz também. Que é o miolinho quando você liga o carro. A gente ia ligar ele. Ele ficava falhando, falhando. Umas quatro vezes até ligar. E aí eu tô indo em Macaúbas comprar as peças. Que faltam, né, pra trocar. Correia dentada. Um monte de coisa. Mas vocês não vão nem entender, gente. Nem eu entendo. Eu entendo só dirigir. Sabia, não? As vezes quando tá batendo, essas coisas assim, eu percebo também. Mas não é tudo que eu percebo, não. Só dirige e pronto, acabou. E aí eu vou trocar a correia dentada, né? Vai trocar os amortecedores. Vai trocar o Benz. Vai trocar um monte de coisa lá. E aí eu tô indo comprar e tô indo no carro da minha mãe. Porque o carro tá lá em cima, gente. Sem os quatro pneus. E vou fazer compra também. Vou aproveitar logo e fazer compra. Minha mãe me deu uma lista gigante pra eu fazer a compra dela também. E é isso. Eu deixei o Rian e o Breno lá na Dila. O Felipe tá na roça. O Rogério dormiu na roça, como vocês sabem. E é isso. Aí eu vou mostrando pra vocês. Tô morrendo de medo. Porque o carro da minha mãe também não tá bom. O pneu tá... O pneu tá... Eu não sei como explicar pra vocês. Tá com um bucho, vamos dizer assim. O pneu tá estufado. Tá com uma bola estufada assim pelo lado de dentro. Ó a grazela. Vou lhe mostrar. Porque você mesmo tá vendo o risco que tá aí. Ó o perigo, ó. Só tem... Tô soltando os aramas, entendeu? Ó esse bucho que tá aí, ó. Colado por dentro e por fora, ó. Arama aqui, ó. Ó. Tô soltando, ó. Entendeu? Perigoso isso aí. E não tem jeito, entendeu? Eu arrumei ele aqui, mas não sei se vai ficar 100% não, entendeu? Tá, ficou bom. Mas é por uns dias só. Só vem pra você fazer a viagem aí. Sem confiança. Aí tava murcho. O rapaz trocou. Trocou não. Colou, né? Mas falou que tava arriscado dirigir com o pneu assim. E é o pneu da frente. Mas eu peguei o estepe do carro nosso e coloquei aqui. Porque o estepe da minha mãe também não tá bom. Tá aqui no banco de trás o estepe do nosso carro. Porque é o mesmo aro. É o mesmo tamanho, sabe? E aí se estourar o da minha mãe, se furar, a gente coloca... A gente não, eu, né? Peço alguém pra colocar o estepe nosso. Que tá aqui. Mas com Deus a frente vai dar tudo certo. E eu vou filmando pra vocês. Então vamos lá. Já estou no mercado, meu povo. Fazendo minhas compras aqui. E resolvendo coisas do Rogério, né? Nossa, como é difícil. Não sei se eu faço compras ou se eu resolvo as coisas do Rogério. Mildinha tá me ajudando, tá, Adinha? Tá fazendo as compras da minha mãe. Porque minha mãe mandou eu fazer as compras dela, né? E aí Mildinha tava na rua. Eu trouxe Mildinha pra cá. Mildinha tá fazendo as compras da minha mãe. Enquanto eu tô pegando minhas coisas. Mas vai faltar muita coisa. Porque eu não sei se eu faço a compra ou se eu resolvo as coisas. Toda hora tem gente me ligando aqui. Sobre uns produtos aqui que o Rogério pediu pra pegar. Porque é minha mãe. E aí eu tô aqui, gente. Correria total. Mas vamos lá. Vou mostrar pra vocês alguma coisa. Aqui, ó. Vou levar o Nescau dos meninos. Vou levar um desse, Moussiflade. E um desse aqui. Vou levar só dois dessa vez. O achocolatado do Rian. Achei. Mudou de embalagem, ó. Vou levar um. Eu tô tentando pegar o mínimo de coisa possível, gente. Porque, nossa, lá em casa tá tendo muita besteira, sabe? A gente tá gastando muito com besteira. Então eu vou diminuir bastante. Creme de leite lá tem três. Eu vou levar só dois. Leite moça lá tem. Gelatina tem. E muita, hein? Deixa eu ver aqui. Massa de tomate eu peguei duas. E milho verde. Eu não sei se eu levo um. Acho que eu vou levar um. Vai que precisa fazer alguma coisa lá. A almôndega. Ai, meu Deus. Vou levar duas almôndegas. Não dá pra filmar e gravar. Sete e quarenta e nove. Almôndega. Minhas coisas tá aqui. Já peguei isso aqui. E tô tentando amontuar aqui. Oi, Neudinha. Neudinha. Não acredito, gente. Tá bonitinha. De máscara ninguém tá nem te vendo, menina. Fala oi. Você tá vendo o olho. Tá parecendo o clone. Neudinha. Tá vendo, gente, como ela é chata? Estamos descendo pra ir almoçar. Neudinha. Parece o meu vlog. Vai que eu morro depois. E você tem de recordação. Minha filha, esse negócio de corona tá feio. Quem que vai saber? Quem que morre, quem que fica? Aí tu fica aí. Me dá uma recordação. Com graça. Pra botar. Pra assistir e ver. Pra ver. Ela se gravar. Pois é. Eu falei pra Rogério que eu queria que Paim tivesse vivo e eu tivesse gravando ainda. Pelo menos agora eu assistia Paim. Ia ter uma recordação. Ia ter uma recordação. Vou mostrar pra vocês. Eu não tenho vergonha de gravar aqui, não. Vou lá. Me boquira. Aqui ninguém me conhece, nem me chama de doido por vida. Eu não tenho vergonha de gravar aqui. E aí Eu não tenho vergonha de gravar aqui. E aí E aí Eu não tenho vergonha de gravar aqui. Eu não tenho vergonha de gravar aqui. E aí Eu não tenho vergonha de gravar aqui. Eu não tenho vergonha de gravar aqui. Eu não tenho vergonha de gravar aqui. E aí Eu não tenho vergonha de gravar aqui. Eu não tenho vergonha de gravar aqui. E aí Eu não tenho vergonha de gravar aqui. Eu não tenho vergonha de gravar aqui. Eu não tenho vergonha de gravar aqui. E aí Gente, eu tô numa lojinha aqui no Macaubas Que eu descobri que é top Olha quanta coisa Nildinha, tu viu o preço das canecas? R$6,50? R$6,50 Ah, mas é de plástico Mas é imitando porcelana, vem ver Vem, eu vou te filmar não Nildinha não gosta de ser filmada não, gente Olha aí, R$6,50 Várias frases Não importa a cor do céu Quem faz o dia lindo é você Que amor R$6,50 Aí tem aqui os vidros Nildinha já pegou ali Diz que é vidro mesmo Olha, Nildinha, que bonitinho isso aqui É de quê? Isso aqui é de calda? De alguma coisa? Mas é seis, é um jogo de seis Vem ver É um jogo de seis Molheiro Ah, de pôr molho Que legal Olha que legal Aqui que a gente viu no restaurante Olha que bonitinho É um cinzeiro? Eu já compro Amei, olha R$18,00 É de gente chique mesmo Olha as luminárias, você viu? Olha Gente, luminária Ó, três Três tonalidades, ó De luz De LED É de carregador Aí, ó É tipo um baju Gente Olha o Nildinho de R$13,00 Os bichinhos botar doce Bala E esses que amou De R$49,00 Pra quem faz festa Se a gente fosse Levar adiante nosso plano De fazer as festas Com os outros Olha, gente Dezessete Nildinha vai dizendo Pra que que serve Que eu não sei, não Artigo de vidro Decorativo É de decoração Quadrinho Olha, R$38,00 O bichinho Que Tritura os negócios Que eu te falei Você bota cebola Pimentão Tomate Aí vai puxando a cordinha Eu nem fui do outro lado Me vi ainda Uau Que chique Gente Olha pra isso Que porta-retrato lindo Que lindo, cara R$92,00 Mas vale a pena Porque, ó Duas fotos Em cada um Gente Que amor Perfeito Olha, gente Vocês já viram Porta-retrato assim Ai, Nildinho Que lindo Uma lanterna Uma lanterna Uma lanterna Uma lanterna Aperta aqui Vê se tá carregada Esse dedo Não funciona, não Carregada, não R$23,00 Olha as bandejinhas De R$35,00 Os patinhos De R$3,50 Patinho, não Passarinho E de R$6,00 Olha, Nildinho Que lindo Isso aqui R$6,00 Ó Pra botar um molhinho Olha que legal, gente Bonitinho Os potinhos Olha os pratos Nildinho Que chique, gente É o rosa Junto com O rosa Junto com O de folha R$250,00 É Vinte Dezoito peças Dezoito peças Gente, eu tô passada Eu tô igual aquela velhinha Eu tô passada Tá chocada Jesus Eu tô passada Chocada Meu Deus Jesus Ai, que legal Garrafa de leite Nildinha De vidro R$7,00 Gente Do céu Por que eu fui passar aqui Meu Deus Me tira daqui Amei Tá bom, moça Ó, que lindo De avocaxi É um copo? Eu sou a mãe Pra fazer Gente, que legal Algodão Farinha Gente Sinceramente Eu tô chocada Ó, os saqueiros De R$25,00 Aqui de R$42,00 E esses aqui No potinho De R$35,00 Jarra de vidro De R$23,00 Ó E essa aqui também Nildinha Tá me chamando Gente, eu nunca vim Nunca vim nessa loja Sem mentira nenhuma Eu nunca vim aqui Eu não sabia nem que existia Essa loja Nildinha me traz aqui Pra quê, Nildinha? É o quê? De banheiro Suporte duplo Pra papai higiênico Tá escrito aí E esse aqui é de cozinhar Pra papel toalha Pra papel alumínio Eu queria um desse Só que fosse assim Pra pendurar no armário Deve ter Pergunta pra ela Ó, Nildinha Que legal Que copo diferente Bonito, né? Parece um papel Gente, amei Meu Deus Tô passada A grande Que linda Rola Tá a bosta Tu viu? De coração Menina Que linda Que linda, gente 15 reais, ó Meu Deus Essa é a de É pra botar frios É tipo Pode botar frios, né? Mas eu acho que vai ter Ai Essa de coração Só pequenininha 10,50 Gente, muita coisa Muita coisa mesmo Eu estou em choque Olha Eu quero levar tudo Eu vou botar Um menino meu E dar pros outros Pra levar O Rio O Bezo Foi Moisés Oi? Que foi Colocou no Rio Prato, gente Ó Brincadeira, viu, gente? Porque tem gente Maldosa aqui no YouTube Daqui a pouco vai achar Que eu tô querendo Botar meu filho ali E vou dar ele Mentira Só a zoeira As panelas Nossa, gente Que legal Tanta coisa legal aqui Já quero ficar aqui Ai Porta shampoo Nildinha Você tem? Eu queria comprar Um desse aqui pra mim Um escorredor de prato De inox Mas Por enquanto ainda não Tem de vários preços Eu tô vendo aqui Um de 53 De 56 Acho que é dependendo do tamanho 48 E 43 E 50 E 50 reais Tem todos os preços Esse aqui dava pra mim, ó Não sei nem como é que eu tô mostrando pra vocês, gente Eu tô tentando mostrar Neudinha Vem ver que prato lindo 16 reais Perfeito Ó 16 reais Ó aqui dos nossos Você tem também? Você comprou no caminhão? Foi 5, né? Aqui tá 8 Gente, muita coisa Neudinha que escorredor choco Já viu? Grande Ah não Tem de todos os tamanhos, ó Ó esse Que legal É pra escorrer arroz Esse Gente, é sério Tô passada Se eu comprar alguma coisa Depois eu mostro pra vocês É esse aqui que eu queria comprar Pra eu plantar minha hortinha de coentro, ó Mas a hortinha já morreu Não sei não o que eu vou fazer Isso aqui é um Escorridor de macarrão Ó que legal 4 reais Vou vendo aqui, gente Alguma coisa interessante eu mostro Ó os pombos, gente Lembrei da musiquinha Pegue o pombo Ó lá Acabei de chegar em casa, gente Hoje o lerê foi grande Já coloquei todas as compras aqui, ó Pra gravar videozinho pra vocês Pra ainda guardar tudo Ó, tô suada Pensa, gente Num cansaço Mas é assim mesmo Vamos reclamar não Graças a Deus A gente Tá podendo fazer essa correria, né, gente Vou gravar agora Deixa eu mostrar aqui Ó Vocês pensam que é fácil? Caixa no chão Sacola Cadê as sacolas? Sacola espalhada aí pela casa Aí Higienizei tudo com álcool, gente Pra colocar aí Agora eu vou gravar Depois eu vou guardar É muito cansativo Mas bora lá Veja o que eu comprei No videozinho de compra É muito cansativo É muito cansativo Tia 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 Cadê a risada de minha menininha? Cadê? Cadê a risadinha de minha princesa? Cadê a risadinha de minha princesa? Dá um sorriso pra Titi Dá um sorriso pra Titi Tá dançando? Ih, menininha que dança Manda um beijinho pra Titi Piscou aí pra Titi Piscou aí Piscou aí Piscou aí Piscou aí pra Titi Trava na beleza Oh, meu Deus Ah, menina gostosa Menina gostosa de Titi Meu Deus Que foi, Beca? Você quer falar? Mãe, posso Posso Lá na rua? Não, que eu já vou embora Olha o Rianzinho Todo mundo ficou na casa de Dila Hoje Cheia no saco O dia todo na casa de Dila Zabeli Chama Rian Trava na beleza Chama Rian Chama Rian Rian Chama Breno Breno Chama Breno Breno Chama Breno Chama Rian Chama Rian Rian Bom, gente Fui na casa da minha mãe Entregar o carro Fui na casa da Dila Pegar os meninos Porque os meninos ficaram o dia inteiro Lá na casa da Dila Aí eu vi a Isa Vocês viram aí E eu vim embora E agora eu vou fazer a janta, gente Porque não tem janta Não tem isso Tô morta, tô descansada, gente Não vou ter deitar na cama Agora eu vou tombar E aí eu vim finalizar o vlog pra vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado Do dia de hoje, desse vídeo O próximo vídeo aí vai ser das comprinhas Que eu fiz nessa lojinha maravilhosa aí Que eu gravei pra vocês com a Nildinha Não percam o próximo vídeo Vai tá muito legal Já gravei as comprinhas Ó lá Tem coisa em cima da pia lá Das comprinhas Então eu espero muito que vocês tenham gostado Já sabem Dá o joinha Compartilhem o vídeo Pra mais pessoas conhecerem o canal Se inscrevam se não forem inscritos Comentem bastante Eu amo essa interação com vocês Os meninos tá aqui Já quebrou o skate, né lindão? E ela quebrou o b Ai Deus E aí Fiquem com Deus Super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau